O Luís é um fã, claro que é. Zezito Gameplays, obrigado pelo host. Mikas, obrigado pelos dois meses. Cumprimentos ao Piruça e um beijo mesmo à Barbie. Ahem. Pinotan! 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 Ahem. Pinotan! Ei! Onde é que está o cão? What? Guys. Guys, onde é que está o meu cão? Guys? 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 Onde é que está? Onde é que está? Guys? Guys? Informação especialíssima! Caralho! Oh, no! Faz amor comigo, faz amor comigo! Me vira logo dessa solidão! Me quer, tá? Tá na mesma cor aqui? Me quer? Já acho que não é vez que isso acontece, né? Me quer? Me quer? Se alguém vira-me aqui? Podia mandar-me aqui para mim? Esta semana é a semana de ficar com a mãe. Ah! Então, tudo bem, pessoal? Esquecem-me!